Não tem games de volta, gurizada, desculpem pela ausência, hoje, exatamente hoje, completa um mês que eu não posto vídeos, mas, gurizada, esse vídeozinho que eu fiz na introdução do especial, é simplesmente pra avisar que o especial já tá pronto, eu acho que gravado, na verdade, já faz muitos dias, tipo, duas ou três semanas. Cara, ocorreu muitas coisas que eu acabei atrasando a edição, por isso que eu fiquei um tempão sem postar vídeos, eu tirei mais ou menos uma férias, umas férias do canal aqui, eu não queria ter tirado, porém, acabei tirando, porque, cara, tava com muita correria, coisas que ainda vão ter no canal ainda, que vocês vão saber em breve, que é por isso também que eu acabei me atrasando e parando o canal por um tempo, mas vai vir muita coisa nova aí, e se liga agora com o especial, que, cara, eu editei, demorou um pouco, não, eu fico, nossa, que edição foda, mas eu tentei responder o máximo de perguntas que eu pude, beleza? E feliz ano novo, gurizada, vamos que vamos, 2018 é nosso, tamo junto e bora pra nova intro! Nota Games, de volta, e gurizada, voltei, isso mesmo, gurizada, voltei, e pra quê? Pra um vídeo especial, gurizada, fazia tempo que eu não trazia vídeos, pra quem acompanha sempre aí, desculpa por não ter feito mais nenhum vídeo, eu tenho alguns vídeos gravados já, porém, ocorreu muitas coisas referente a algo que vai rolar aqui no canal, que eu não posso divulgar ainda, porém, eu tava correndo atrás e tava com muitas coisas por fazer, e também tinha mais especial esse vídeo, muito especial, que eu quero agradecer muito a vocês, que chegamos na marca de 50 mil inscritos, mano, então, mano, muito, muito obrigado! E vamos tentar chegar aí aos 100 mil inscritos até o ano que vem, vamos ver se até o final do ano que vem, né, a gente consegue chegar nos 100 mil inscritos, então, conto com o apoio de vocês, compartilhem os vídeos sempre, comentem, deixem o like, que assim vocês vão estar ajudando cada vez mais! Então, gurizada, como vocês sabem, eu deixei aqui na comunidade, no YouTube, que agora vocês sabem que tem como fazer uns posts aqui no YouTube, onde eu coloco alguma pergunta, alguma enquete e etc, então, eu deixei uma pergunta sobre... ou uma pergunta não, deixei um post pra vocês deixarem perguntas pra eu responder, da mesma forma, eu fiz isso lá no Facebook, pra quem não me segue, o link tá na descrição, então, vamos para as perguntas! Arthur Ferraz, todo YouTuber começa do baixo, certo? Então, qual o segredo da permanência de um canal que tá começando agora? Ou que, ao longo do caminho, encontrou dificuldades em permanecer com o canal? Grato pela resposta e parabéns! Então, cara, primeiro de tudo, a permanência e a desistência que tu falou e tal, pra não desistir, como tu vai permanecer? Mano, o que eu posso te dizer? É... É foco, velho! É foco, é força de vontade, tu tem que estar pensando sempre, sempre, cara, sempre! Pensa sempre no... 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 no que tu gosta de fazer, naquilo que é... Eu sou assim, eu pensei, cara, eu gosto de gravar, tá ligado? Eu gosto de trazer conteúdo pro pessoal, e eu vou explicar depois que tem pergunta aí, que eu tô ligado, que é de como foi fundado o meu canal, qual foi a minha expectativa, então eu vou explicar mais o porquê que mais me motivou, então, é nóis! Marcelo Machado, dos jogos até hoje, qual foi o que mais fez você viajar, no sentido de sentar e jogar sem parar, mesmo após ter zerado você ter jogado mais vezes, isso antes ou depois de ser youtuber? Cara, um jogo que, mano, que eu viajei, que eu joguei sem parar, dá pra dizer que é o Resident Evil 3, cara, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei, velho, eu tentava fazer de tudo naquele jogo, tá certo que é um jogo linear, né? Mas eu tentava, mano, eu tentava fazer as coisas mais impossíveis do mundo, tipo, do entrar numa porta que não abre as portas de cada cidade de Reconcílio, é, eu tentava abrir tudo, velho, tentava fazer cada coisa louca assim que... Paula Galvã, minha namorada, o que tu espera para os próximos 5 anos? Então, os próximos 5 anos, é muito tempo os 5 anos, pra mim, eu acho que é muito tempo, muita coisa acontece em 5 anos, mas eu espero que em 5 anos eu esteja já com o meu cantinho, nosso cantinho, né, nosso cantinho, morando, morando junto e eu podendo ter dinheiro, né, ter dinheiro, então eu quero que daqui a 5 anos eu esteja bem de vida, porque pra quem acha que o YouTube gosta da rios de dinheiro, não, não dá rios de dinheiro, não sou rico, então, eu espero, ahn, tá ganhando bem o suficiente pra, pra ter o canto e também ter mais equipamentos pra melhorar cada vez mais o meu conteúdo. Richard Melo, você pensa em mudar algum dia, ainda, o esquema do canal, colocando outros jogos além de futebol, de uma maneira quase como você faz com os jogos de futebol? Ahn, digamos que, velho, se eu for mudar o conteúdo, que eu já mudei o conteúdo aqui do canal uma vez, que eu vou falar também depois de como era no início, ahn, da próxima vez se eu for mudar vai ser, eu vou criar um canal, velho, um outro canal, vai ser só pra jogos aleatórios, alguma coisa do tipo, ou até mesmo o Twitch, que eu tô com o Twitch lá e eu não sei ainda o que eu vou fazer lá quando eu começar a fazer minhas lives, mas acredito que vai ser só de futebol também, e não sei se eu pretendo mudar o conteúdo, acredito que eu vou ficar no futebol aí pra sempre, agora no conteúdo do canal, vou focar no conteúdo de PES e FIFA e futebol em geral, porque é o conteúdo que mais me trouxe visibilidade aqui no YouTube, então é o conteúdo que eu vou seguir. Jefferson Centeno, como foi o caminho até o 50k? Quais os piores obstáculos que já passou? E pita o cabelo de azul, mano, pita o cabelo de azul eu já pintei, então não vou pintar de novo, mas os maiores obstáculos com certeza foram, primeiramente, né, foi quando o Luciano deixou o canal, e a gente tava também, primeiro antes de tudo foi quando a gente começou a comprar o aplicamento, que a gente investia, não tinha resultado, investia, não tinha resultado, e depois o do Luciano também saiu do canal, que esse era eu e ele, né, o canal, e ali também foi um grande, foi o maior, eu digo, foi o maior obstáculo aí que eu tive até o momento, cara, porque ali eu não sabia se eu ia continuar realmente, mas depois dali, velho, só foi, só foi, e obstáculos sempre tem, né, as pequenas coisas de, tipo, o cara ficar pensando, será que isso aí tá certo? A própria cabeça do cara faz o cara pensar se realmente é isso que eu quero, e até hoje, até hoje, vem esses pensamentos, assim, então é uma coisa que o cara tem que lutar contra o cara mesmo, entendeu? Laura Oliveira, como tu lida com o bloqueio criativo na hora de gravar os vídeos? Então, digamos que, isso aí eu já pensei muito, muito, principalmente quando eu fazia meus vídeos ali no TagVlog, que eu pretendo trazer ainda mais, que é, nossa, cara, por isso que eu até larguei de mão no TagVlog, porque o bloqueio criativo é uma coisa muito foda, porque se tu não tiver inspirado, não vai ter conteúdo, entendeu? Então, eu pego e simplesmente tento o máximo olhar outros canais, outros, pra ter inspirações, pra ver alguma coisa, entendeu? Que eu possa mesclar, não fazer igual, mas ter inspirações, que eu acho que a coisa mais, assim, certa de se fazer quando não tem ideias é te procurar, e alguém que tu se inspira, pra tu pegar algumas ideias e mesclar com as tuas e tentar abrir a mente, pra tentar fazer alguma coisa que seja a tua e não plagiando outra pessoa. Então, eu lido assim com o bloqueio criativo. Eduardo Nascimento, sem clubismo, como tu acha que será a trajetória do Inter voltando à Série A? Cara, sem clubismo, eu acho que vai cair de novo, e com clubismo, eu acho que vai cair de novo. Leonardo Silva, pensa em morar em São Paulo, e qual é a meta para o ano de 2018? Então, mano, morar em... eu já pensei, eu já pensei, assim, pra ser que São Paulo seria da hora, mas no momento não, cara, no momento não, talvez daqui a alguns anos, não sei, talvez, se tiver alguma proposta, alguma coisa que me chame a atenção de ir pra lá, entendeu? Eu saiba que eu vou viver bem lá, talvez eu vá, sim. E a meta pra 2018, cara, é chegar nos 100 mil inscritos pra eu conseguir a plaquinha aqui do canal, pra deixar ali, aqui, é, eu vou botar aqui, mano, sei lá, aqui, não sei onde eu vou. Jorge Alberto, o que tu prefere? O Grêmio bicampeão mundial ou tu chegar a um milhão de inscritos? Cara, hoje, agora, é o Grêmio bicampeão mundial, com certeza, velho. É aquela coisa, cara, eu gosto de ter inscritos, claro, gosto de ter marcas no YouTube, mas, cara, eu chego nos 100 mil inscritos, já é minha meta, já tô felizão. Um milhão de inscritos vai ser consequência, e são só mais números, entendeu? Claro que eu ia gostar muito de ter mais gente me assistindo, mas inscritos, às vezes, são só números, então, eu tô felizão, assim, então, é um milhão mundial, caralho. Bruno Santiago, tirando o Grêmio, pra você, qual o maior time do Brasil? Cara, em número de títulos, né, não tem comparação, aí é o São Paulo, velho. Três mundiais, três libertadores, velho, não é São Paulo. Fábio Duarte, ele fez três perguntas. Qual foi seu primeiro console? Super Nintendo. Qual foi seu primeiro jogo? Super Mario. Conte como foi sua trajetória desde o primeiro vídeo, e, se possível, passem os pedaços pra gente. Tamo junto, irmão! É nóis, velho! Então, chegou aí a parte que eu falei que ia chegar, então, primeiramente, eu vou tentar fazer de forma resumida, porque eu já falei diversas vezes aqui no canal, mas vou tentar dar um resumão. Então, eu e o Luciano, que era também aqui dono do canal, criador do canal, a gente tava pensando, a gente começou a jogar Outlast uma vez, que é um jogo de terror, pra quem não sabe. E a gente tava jogando e gravando com o celular, assim, tipo, do nada, sabe? A gente nem ia postar no YouTube, nem nada. E a gente gravou, a gente achou engraçado, a gente tomou uns cagaços do caralho, a gente levou lá pro colégio, lá no colégio, a gente montou pra umas pessoas, as pessoas olharam, caralho, mano, pode sair no YouTube. Daí eu pensei, puta que pariu, vou postar mesmo no YouTube, vamos, Luciano. Daí eu, vamos, daí tá beleza. Daí a gente pegou e criou o canal, cria uma arte ali, bem bagaceira, a gente fez um negócio bem bagaceiro, a gente não tinha a placa de captura, a gente não conseguia nem capturar pelo próprio computador, porque era muito fraco, e aí, primeiro vídeo, a gente só mostrou nossos sustos, que eu vou mostrar aí pra vocês. Caralho, velho. Olha o louco, tá me estupando o canal, cara. E vocês também? Ah! E depois, também, a gente começou a postar mais vídeos, né? Postar mais vídeos de gravando, a gente fez o upgrade, a gente foi conseguindo mais... A gente conseguiu placa de captura, placa de vídeo no computador, demos o upgrade e tudo mais, microfone, webcam, como tudo já tem aí no canal, e a gente foi postando, postando, a gente foi crescendo, 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 porém, foi quando chegou o PES. O PES, a gente pegou e deu uma bombada. Só que foi aí que o Luciano quis largar do canal, porque a gente começou a bombar, começou a ter muitas pessoas querendo, sabe, nos conhecer e falavam pelo Facebook e o Luciano não gostava muito disso. Então, ele resolveu sair e eu fiquei abangu, fiquei petudo. E agora, o que eu faço, meu Deus? Sozinho eu não vou jogar esses terror? Mas eu comecei a jogar sozinho o jogo de terror, mas não era a mesma coisa, joguei um pouco, e daí um pouquinho disso, um pouquinho de PES, um pouquinho de terror, um pouquinho de PES. E daí ficou um pouquinho, um pouquinho de terror e mais de PES, um pouquinho de terror e mais de PES. PES, 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 até que eu pensei, caralho, não vou mais misturar, que foi esse ano. Esse ano eu mudei e troquei só para futebol no canal e agora chegamos a 50 mil inscritos. Essa foi a breve resumo da minha trajetória até o momento. Vem jogar o PES! Dicas de crescimento para nós! Que estamos começando, mano! Então, velho, dicas de crescimento, o que eu posso dizer? Investe em qualidade, velho. Qualidade sempre. Conteúdo e qualidade. Tenta sempre dar esse balanço e não desistir nunca. postar, postar, postar e daí tu vai ver ali o que que está bombando no teu canal e foca naquilo. E eu não sou um exemplo para falar sobre isso porque eu descobri, tipo, agora, né? O que estava bombando no meu canal. Não é que eu descobri. Eu descobri. Eu descobri. Eu descobri. Eu descobri. Não, eu descobri. Era a PES que estava bombando no meu canal e eu peguei e foquei nisso e era isso, mano. Então, vê o que está dando certo no teu canal. No caso, eu tenho a sua PES. ver o que que no PES ali o que que te dá mais view. O que que está dando mais rentabilidade. Então, vai e foca nisso daí e segue o teu rumo e tem que desistir. JL Gambraia. Se o Grêmio estivesse na zona de rebaixamento e a última rodada seria o Inter contra o 16º colocado, você torceria para o Inter? Mano, salve. Salve, JL Gambraia. E não, não jamais torceria para o Inter. A gente não é que nem a torcida do Inter que torceu para o Grêmio naquela vez contra o Flamengo. Então, não, cara. Torcer para o Inter jamais, jamais, jamais. Fernando Silveira, qual o Ball Open mais emocionante da sua vida? Com certeza foi o que eu tirei o Cristiano Ronaldo, mano. Nossa. Solas pretinhas, então. Vamos, cara. Tem que vir um jogador bom agora, velho. Essa edição prêmio tem que ter me trazido alguma coisa boa. A minha é mídia física sem o Rafael. Aqui, ó. O que? É o CR7? Eu tirei o CR... Meu! Eu tirei o CR7 e o CR7 de primeira, guriçada! Isso é o Fernandes, The Hour dos Santos. Quando vamos jogar no Ultimate Team no FIFA 18? Cara, é só marcar, é só marcar. Sabe, seu cabinho, qual foi o melhor jogo de fazer que você jogou em toda a sua vida? Cara, eu acho que a melhor série que eu fiz aqui no canal foi o The Evil Within. Mano, eu gostei pra caramba. Foi o jogo que eu e o Luciano a gente mais se divertiu gravando, então, com certeza foi o The Evil Within. Rafael Mandolsa, primeiramente, parabéns, meu irmão. Cara, diz aí pra galera qual a maior dificuldade que tu encontra e como tu faz pra superá-la. Grande abraço. Então, mano, a maior dificuldade que eu encontro é como eu já tinha falado, que é aquela coisa de a mentalidade do cara ficar pensando será que tá certo? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu vou seguir? Será que é isso que eu quero realmente? Daí tu fica pensando naquela coisa. E a preguiça também, mano. Procrastinação. Do cara ter tudo planejado no computador ali. Porra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chega na hora eu faço caralho nenhum, mano. Isso aí é a coisa mais agoniante que dá, entendeu? E a coisa que eu não quero, só que o servo e o corpo, sabe? É uma coisa muito louca. Ô Luiz Soares, tu acha sinceramente que o cenário em um vídeo interfere no número de acessos ao canal? Depende do conteúdo que tu faça. Eu acho que... É, depende, depende, depende. É que depende muito mesmo, porque... Como é que eu vou te explicar? O conteúdo de gameplay, às vezes tu não precisa nem ter fundo, sabe? Às vezes tu bota um chroma key no fundo ali e tira o fundo e bota na cara ali e já era. Às vezes tu não nem bota a cara. Agora, o conteúdo, por exemplo, de maquiagem, tem que ter um fundo meio neutro ou com umas coisinhas femininas atrás, alguma coisa assim que chama mais, com certeza chama. Ou alguém que fique falando de nerdista, tem que ter um... um troço nerd atrás, um jogo, um hq, umas coisas do tipo. E eu acho que atrai sim números de acesso, com certeza. Cristian Marcos, você um dia imaginou que teria tantas pessoas se assistindo, formando tantos amigos e essas coisas todas? Cara, juro pra ti que não, velho. Não imaginava mesmo. Rafael Bob, eu não sei, gostaria de saber se você concorda com a seguinte ideia de estocar o vento e vender ele pra aumentar a economia no Brasil. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia pra estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria pra estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, pra poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Rian Matheus, o que te levou a criar o canal Notag Games? Já expliquei, foi aquele papo todo de jogos de tv. Ah, não, mas eu não falei o porquê que a gente criou, né? Por que a gente pensou que vamos criar? É porque na época a gente via que não tinha tantos canais focados nesse tipo de jogo, que era de terror, né? Então, na época, a gente criou e por isso que deu umas visualizações legais. E depois, a gente colocou pro PES, porque eu vi que o PES não tinha tanta gente fazendo, e o PES é o meu jogo preferido, tá ligado? Junto com Resident Evil. Luiz Eduardo Marques, Marlon, conta pra nós como é a experiência de ter mais de 50 mil pessoas que apoiam você. Tamo junto, tamo junto, mano. Cara, a experiência, o que eu posso dizer, velho? Tipo, tem 50 mil pessoas me assistindo agora? Pode ter, pode não ter, e agora? Não sei, cara, mas é, eu acho que é a mesma coisa, tá ligado? Digamos que, eu vou agir da mesma forma. Mas é da hora, mano, é da hora saber que tem um pessoal aí que curte o conteúdo que eu faço, é bem da hora. Pedro Barbosa Neto, quando vai sair o vídeo? Agora, mano, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Mayara Castro, quando tu e a tua namorada linda vão gravar uns vídeos de casal nerd explicando nesses vídeos de filmes da DC e da Marvel para os leigos, tipo eu. Então, Mayara, talvez mais pra frente lá no Tag Vlog eu trago alguma coisa do tipo, porém, não é minha ideia. Minha ideia é focar agora no futebol porque não dá pra misturar muitas coisas, sabe, mas é legal essa ideia. Talvez eu faça lá esporadicamente no Tag Vlog que vai aparecer aí no final do vídeo, acho que muitos já são inscritos lá. Então, lá talvez eu faça algum desse tipo de vídeo. Rê Luiz, mano, o que você espera de novo do PES e do FIFA para o próximo ano? Cara, eu espero do PES, o do PES seria mais licença, porém, é meio difícil acontecer isso, mas esperava que o MyClub tivesse o modo de ultimate team, sabe, aquele negócio de poder contratar jogadores, né, jogadores e tudo mais. E do FIFA, cara, eu espero que aquela jogabilidade lhe dê uma mudada, velho, é coisa que não vai acontecer, né, mas eu gostaria. E também o Brasileirão, né, cara, o FIFA tem Brasileirão, lixo, cara, porra. Olha, Luiz, não é uma pergunta, é sim uma afirmação. Deus tem obra na sua vida e você pode usar o seu canal que é top para falar dos games e ganhar almas para Cristo, refuta nisso, Deus te chame. Liel Machado, tenho duas perguntas para você para especial. O que você acha que ganhou a Libertadores em 2018, Grêmio? O que você espera do PES 2019? Caralho, o que você espera do PES 2019? Eu espero aquilo ali do MyClub, como eu falei, e também será muito da hora se conseguir de novo a licença da Libertadores, né, cara? Pelo amor de Deus, agora o Grêmio está na Libertadores, foi campeão da Libertadores, não tem o Grêmio na Libertadores, não tem a Libertadores. Agora a pergunta do Edson Xavier. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua vida e pelo desempenho do seu canal. Que este canal seja um canal de bênção para proclamar o Evangelho Santo e Genuíno, que tenho certeza que você já ouviu falar milhares de vezes que há um Deus que pode todas as coisas. A primeira pergunta, sobre as licenças do PES, Libertadores, La Liga e possível Mundial de Clubs ser auxílio de PET, etc. Para o ano vindouro, qual a sua expectativa? Cara, eu queria muito, velho. Não sei se vai acontecer agora, talvez 2019, 2020, na verdade, né? Então, eu acho que ainda não. E a segunda pergunta é, seus planejamentos para o canal no ano vindouro? Coisas novas, ideias que você tem para complementar o canal? Cara, se tudo correr bem, eu pretendo aumentar os números de vídeo por dia e talvez por semana, né? Logo, vai aumentar por semana também, né? Então, eu pretendo aumentar o número de vídeos e o número de diversidade. Eu não quero trazer só PES e FIFA. Eu quero trazer também vídeos eu fazendo react de futebol da vida real, como vocês já viram alguns vídeos, eu fiz dois, eu acho, ou um. Fiz dois, fazendo react. E também quero trazer futebol da vida real, eu jogando, sabe? Fazendo desafios e tudo mais. Então, são coisas que eu vou bolar para ano que vem e trazer também mais vídeos com outros youtubers parceiros aqui do canal. Tchau, X Gameplay! Você acha que se o PES não tivesse apenas os modos de jogos mais jogados, o Romo Estrelato, Master Liga, MyClub, Divisão Online, Coop e Amistoso, poderia apostar em mais recursos para estes modos, principalmente, Romo Estrelato, Master Liga e MyClub e até mesmo no esperado modo carreira? Verdade, cara, eu acho que eles poderiam investir, sim, no modo carreira, que é o que já estão falando e que pode ser que tenha. Então, eles poderiam focar mais em poucos modos do que ter mais modos, entendeu? Tipo, deixar uns 3, 4 modos ali, mas focar, fazer acontecer naqueles modos ali, porque está muito deixado nas coxas, assim, sabe? Tipo, ah, caguei, a coluna está aqui, caguei, caguei, está assim, caguei. Maurício Schupper, quando vamos fazer a Copa Natacha, ou a Copa Polar, mano, a gente tem que combinar aí, velho, tem que combinar, isso aí eu não sei quando vai ser, mas tem que combinar e temos que fazer essa bagaça aí, que o pessoal já está sentindo falta uma Copa, uma Copa da hora aí do canal. Ah, não, Victor, videogame ou mulher? E por que videogame? Tamo junto, manda salve aí, olha só, Victor, não, mano, prioridade, vídeo-game é legal, vídeo-game é legal, mulher, né, você é louco, velho. Qual foi seu primeiro jogo de futebol que você jogou e em qual plataforma? Esse foi Murad, foi internet ou no Superstar Soccer, não lembro o que era, acho que foi em 96, que foi no Super Nintendo. E erramos, fala meu mano, sou teu fã, valeu, velho, tamo junto. Me amarro no conteúdo do canal, mas às vezes sinto falta de mais vídeos, mais vídeos, você pretende ter alguma agenda de vídeos, determinados vídeos em determinados dias, grande abraço, sim cara, eu pretendo, é isso que eu falei anteriormente, eu pretendo demais trazer mais vídeos aí pra vocês, porque eu sinto, eu sinto falta de trazer mais vídeos pra vocês, que eu sei que às vezes eu posto conteúdo e daí fica um tempo, sei, e as séries às vezes perdem o ritmo, então eu pretendo sim trazer mais vídeos com mais frequência ano que vem. Cabelo Azul TV, jogos de terror, você vai trazer de volta algum dia? Acho que não. Leonardo Machado, quanto tempo você tem de canal? Manda um salve pro meu irmão Zete, aniversário dele esse mês, parabéns aí Zete, tamo junto mano, salve salve, e eu tenho 3 anos e vai fazer 3 anos, 3 anos? Não cara, tem 4 anos, tem 4 anos no canal, eita porra, 4 anos no canal, é isso aí. Então o vídeo vai ficando por aí gurizada, muito obrigado a todos que se inscreveram e continuam acompanhando, os vídeos agora vão voltar com tudo, em breve muito mais vídeos aqui no canal, vamos começar em 2018, assim ó, bombando, 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 que a gente vai chegar nos 100 mil inscritos se Deus quiser, e também quero dizer pra vocês, não sei se vocês já perceberam, mas o canal mudou o layout, o design, estamos com intro nova, avatar novo, também com banner novo, então mano, tá ficando da hora o bagulho, tá ligado? Então já deixa o like nesse vídeo, e também lembrando que o canal não, é o projeto youtuber que fez todo o design, apesar que a intro não foi, a intro foi de um outro parceiro aí do canal, que ele tá sem site ainda, mas logo quando ele tiver eu posto aqui pra vocês, porém o projeto youtuber que também fez o banner aqui do canal, ele vai tá aí na descrição o skype deles, que é projeto youtuber underline 1, então, se eu não me engano é isso, vai tá aqui na descrição, então adicionei lá que eles também, eles fazem tudo, banner, intro, avatar, fazem tudo, então vão lá e podem contratar eles se vocês quiserem, beleza? Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, desculpa se ficou um pouquinho grande, mas eu queria responder pelo menos a maioria das perguntas aqui, que eu achei bem interessante, não foi nada de zoeira, foi perguntas mais referentes ao canal, então, 50 mil inscritos não é todo dia que a gente alcança, né gurizada, então muito, muito obrigado, então um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, fui!